A CPI foi criada a partir de uma própria investigação feita pela prefeitura onde constatou-se em um curto período de alguns dias, 3, 4, 5 dias, algumas irregularidades. Foi constatado que estava se cobrando uma quantidade maior de exames do que os exames que eles estavam de fato prestando. Essa suspeita chamou nossa atenção e a transparência que a gente quer e a gente gostaria que a prefeitura tivesse. A prefeitura deveria, quando foi constatado nesses dias, curtos dias de investigação, ter ampliado para ver os demais dias. Porque se está se fazendo exames, cobrando por eles e não realizando, é dinheiro público que está sendo pago, que está sendo gasto. Então a gente esperava essa atitude da prefeitura. Como a prefeitura hoje, que prega tanto pela transparência, não fez essa ampliação dessa auditoria, a gente teve que implementar essa CPI porque cobramos explicações da Secretaria de Saúde. Ela sequer se deu ao trabalho de vir a essa casa, prestar esse esclarecimento. Então não resta outra coisa. Nós temos que zelar pelo dinheiro público. Vamos abrir a CPI e agora vamos auditar todos os procedimentos feitos pela empresa CES Global Estorocaba para ver se existem irregularidades ou se foi cobrado algo que não foi prestado. Porque isso aí é a valorização do dinheiro público. Onde eram feitos esses exames? O nome até foi um apelido colocado aqui na casa, perante algumas situações, que elas são realizadas embaixo de uma tenda. E a parte que foi colocada milagres é por causa da multiplicação dos exames. Então ficou com essa conotação. Mas na verdade é uma empresa chamada CES Global, prestas ao serviço em São Paulo, mas ela é, na verdade, usada e foi usada em momentos críticos de grandes epidemias e não para prestar serviço como até mamografia em tenda. Então essa empresa está localizada hoje no Jardim de São Guilherme. E a gente vai aprofundar ao máximo para a gente poder investigar se o serviço que eles estão oferecendo de fato está sendo recebido pela população.